Saiu o Brawl Talk de outubro e a gente traz aqui, como sempre, as coisas que ninguém percebeu. Todo mundo já viu a nova Brawl é Lola, mas qual é o poder de estrela dela? E as poses de vitória das novas skins? E o buff no... Isso só aqui! O tema do novo passe é o Brawlhwood, que é a versão de Hollywood no Brawl Stars. Ou seja, é baseado em cinema, filmes e tem várias referências a filmes famosos. Falando da nova Brawler, Lola, ela é uma das grandes estrelas de Brawlhwood. Uma Brawler bem metida e esnobe, que se acha a rainha do cinema. E é um tanto quanto exibida, né? Talvez ela tenha um ar um pouco de superioridade. Um pouco esnobe. Ela é uma Brawler de médio alcance, onde ela atira 6 estrelas que dão 392 pontos de dano cada uma. De vez em quando, você vê os tiros dando 509 pontos e a gente já vai dizer o que a gente acha disso. O super dela é muito interessante. Ela solta um clonezinho dela, que seria tipo uma sombra da Tara, mas com uma grande diferença. A diferença é que você controla o clone também. Quando você anda, o clone anda junto e também ataca junto com você. Tá, mas isso todo mundo já viu no Brawlh Talk. Qual é o poder de estrela dela? Sabe esses tiros que dão mais dano do que o normal? Prestando bem atenção no Brawlh Talk, a nossa dedução é que o poder de estrela dela é... Toda vez que a Lola só tiver uma munição, o tiro dela dá 30% a mais de dano. Pode reparar que a barrinha de munição dela fica amarela quando ela só tem uma carga. Pra indicar que o poder de estrela tá ativo, igual ao jeito que funciona com a Piper. O novo ambiente do passe é um set de gravação. Do lado esquerdo, a gente tem o camarim da Lola, com uns espelhos, umas fotos dela, uma garrafa de champanhe. Um pouquinho mais embaixo, uma cabine telefônica e mais em cima, a gente vê a cadeira do diretor Buzz. Do lado direito, tem o portão de entrada pro reino do Watson Kong, com até umas bananas ali espalhadas pelo chão. E mais em cima, tem uma área com a fantasia do Capitão Corvo, umas adagas e um conjunto de uma corda e um vestimento que deve ser ali referência ao Indiana Jones. Lá em cima, abóboras, câmeras e equipamentos de gravação. Agora, as skins. A skin da Lola, que você ganha no patamar 70 do Brawl Pass, tem ali um jeitão de rapper, com cordão no pescoço e tudo. E a skin do patamar 1 é a do Boo, a B800, que é uma referência muito legal ao T-800, o ciborgue do filme Exterminador do Futuro. As outras skins também vêm na temática de cinema. O Watson Kong, que é referência ao famoso King Kong. O super-herói Capitão Corvo. O Gale caça-squicks, que lembra os filmes dos caça-fantasmas. E o Buzz, diretor de cinema com o megafone dele. Na cena do Watson Kong, tem a única mudança de balanceamento que a gente conseguiu ver no Brawl Talk. Os pontos de vida dele devem subir pra 4.200. A Jessie agora foi remodelada. Ganhou um ar um pouco mais infantil. O cinto dela tem o mesmo símbolo que a gente encontra no colar da Pan. E ela também tem uma pulseirinha igual a da Nani, pra ficar bem combinando com o trio delas. Eles aproveitaram pra remodelar a Jessie porque fizeram uma nova skin pra ela, a Jessie Felina. A ladra de troféus que eles já tinham mostrado no Sneak Peek. Isso significa também que nosso bonequinho ficou desatualizado. A grande final do Mundial de Brawl Stars tá chegando e agora vai ter mais interatividade. Você pode ganhar recompensas assistindo as finais. Você pode tentar prever que time vai ganhar cada etapa. E aí vai juntando pontos pra ganhar moedas, pontos de poder, pins. E pode até ganhar de graça a skin nova da Jessie. Tem ofertas especiais na loja também, pra ajudar a aumentar a premiação do Mundial. Se você estiver pensando em aproveitar alguma delas e usar o código PCG, você ajuda a gente aqui também. A Lola vai vir com pins animados e vamos ter skins douradas pra Amber, Colette, BB, Carl e Dynamike. E pro Brawloween, que o jogo celebra todos os anos, a gente vai ter novas skins temáticas e um modificador de jogo especial. Uma das skins vai ser o Eugênio do Pântano, que parece que põe um fim na expectativa que existia em torno daquele monstrinho da animação do Brawloween de 2019. Isso aqui eu acho, eu me lembrei na hora que eu vi, aquela skin do Eugênio. Tem também o Squeak Fantasma, o Stu Abóbora e o Conde Pee pra completar a temática de Halloween. Como sempre, a gente mostra aqui com exclusividade as animações de vitória das novas skins que não são mostradas no Brawl Talk. Eugênio do Pântano e o Conde Pee pra completar a temática de Halloween. Eugênio do Pântano e o Conde Pee pra completar a temática de Halloween. Junto com o evento do Brawloween, vai vir um modificador especial pra todos os modos de jogo. Todo mundo vai ser o Leon. A cada 7 segundos, todos os Brawlers passam 7 segundos invisíveis. Vai ser super interessante ver qual vai ser o método desse evento. Eu acho que o Corvo e o Corvo e a Tara vão ser dois Brawlers bons pra poder counterar a invisibilidade. Será? As mudanças nos clubes também não vão acontecer agora, só daqui a um mês, como eles já tinham avisado antes. Então, fica ligado que a gente vai avisar por aqui também assim que tiver alguma novidade. Ativa o sininho pra ser avisado dos Sneak Peaks da atualização. Obrigado a todos que assistiram até o final e a gente se vê em breve. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.